Boa noite, boa noite, linda agora que eu cheguei Fui chegando e fui cantando, se é do seu gosto eu não sei Fui chegando, se é do seu gosto eu não sei Fui chegando, se é do seu gosto eu não sei Fui chegando Fui chegando e fui chegando Fui chegando Fui chegando e fui chegando Fui chegando e fui chegando